Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que viveu Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E a mão de flor de se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda beleza do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Com esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei Se terei um olhar Toda é tudo Que eu quero Quero linda Quero ternura de mãos se encontrando Com o bem Coragem